O Edu, posso passar seu número de telefone aqui no meu snap? Gente, quem quer o número aí da Lari Manoela, do João Gui, do Fiuk, do Pedro Lucas, deixa eu ver quem mais, da Nah, quem quer o número deles aí? Então quem quiser, tira um print desse snap aqui ó, posta lá no Instagram e tal, pros seus amigos me adicionarem que eu vou postar o número de todo mundo. Aí depois meus fãs começam a brigar com os fãs de vocês, pra gente causar, porque eu preciso de treta, quero treta, quero treta, quero! Edu, a Lari e o João já te passaram o número novo deles? Passaram, uhum. Tá onde? Você sabe de cabeça aí? Sei de cabeça. Qual que é o número? É 987... 987... 987... 3... 3... Ah, pega, eu vou colocar no bloco de nota aqui. Da Larissa, do João, de quem mais corre? Da Nah, do Gugloss, do Justin, do Justin... É, então falem lá no Instagram de quem que cês querem, eu vou passar da Larissa, do João, do Bieber, do Harry Styles é uma boa. Harry? O Harry, o Neymar, Neymar, eu vou passar Neymar também. Gente, cês acham que eu vou ficar aqui lendo comentário? Eu tenho aqui essa mala pra arrumar, eu tenho aqui esse quarto cheio de comida, vocês acham que eu vou ficar lendo... Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tenho no banheiro, eu tenho sabe o que? Eu tenho esse chuveiro aqui, ó, maravilhoso chuveiro, tá, querido? Eu duvido que na casa de vocês vai ter uma privada como essa, não vai ter, olha, ela me aguenta, nossa, que baba... Como vocês viram, ó, meu teto é resistente, sabe por quê? Porque eu não tô em qualquer lugar, eu tô em Porto Alegre, querida, Porto Alegre, país primeiro, Europa isso aqui, tá? Eu duvido que aí onde vocês moram tem isso, tênis pé rosa. Nossa, vocês luta desse da puta. Ai, do meu pé. Agora, querido, eu vou aqui passar o número, de quem que cês querem o número, fala que eu tenho aqui, fala, cês querem o número do... Eu vou passar, vou passar por quê? Porque eu posso. Agora eu vou aqui dormir com 30 graus, por quê? Porque eu tenho ar-condicionado aqui, na Europa, de primeiro grau, em nível, sei lá.